O cara tá falando, o cara falou aqui que Rambo é o governador da Califórnia Esse é o irmão dele Mas ele chegou bem perto, esse foi God O gato de Schwarzenegger Pra você ver, pra você ver, cara, pra você ver Esse daí é o exterminador do futuro, cara Que é um Rambo moral também, né? Pra você ver, cara É muito f...